Ari fica constrangido na frente de Dante, estando acompanhado de guerra. Guerra diz a Dante que está fora da licitação do casarão, deixando claro também ao professor que não deseja que seu nome esteja envolvido na pesquisa sobre o filho de Débora. Pilar constata o processo de Brisa, não está ligado no que procura, mas resolve guardar o documento. Tonho segue a orientação de Núbia e diz a Chiara que está com saudades de Ari. Estênio comunica a Moretti sobre a proposta de guerra. Guilda diz a Bia que tem um jeito de descobrir o paradeiro do filho de Moretti. Dante percebe o interesse de Bia por Ari e alerta a estagiária para ficar longe do ex-aluno. Erlo avisa a Brisa que ela terá que testemulhar no caso de Otto. Moretti informa a Estênio que aceita a proposta de guerra. Moretti exige que Estênio arranje uma motivação de vingança de guerra que te seja favorável. Chiara vê uma foto de guerra com Débora entre as referências para o livro da construtora que Ari está desenvolvendo. Lídia conta a Thalita que Guerra rasgou a foto que Chiara havia pegado do projeto do livro. Guilda escuta a conversa de Cidália com Cotinha e descobre o nome do restaurante que Guerra frequentava. Erlo pede à Criosa para marcar a fascina com Pilar. Guerra se surpreende ao ver Guilda chegar ao restaurante. A foto trai Brisa com Chiara. Chiara vai começar a se interessar por Otto. A mulher vai ficar interessada pelo homem de Brisa. Ao perceber que Ari ama a Brisa, faz um acordo com ele, um certo dia Otto briga com Brisa e vai para o bar beber e Kiara chega ali e os dois começam a beber juntos. Ele fica completamente bêbado e ela leva ele para um motel e tira as roupas dele e liga para Ari e diz que o plano está pronto. A Ari chega para a Brisa e diz, eu estava passando por perto de um hotel e vi o seu namorado, o Otto, junto com a minha mulher ou com uma mulher parecida. Parecia com a Kiara, mas eu tenho certeza que não foi ela, né? Porque ela não ia me botar chifre na minha cabeça. Brisa, venha comigo Brisa, eu vou te levar até lá. Brisa é estranha e não quer ir, mas Ari insiste. Os dois chegam no hotel e Brisa fica chocada ao ver Otto e Kiara na cama. Ela se sente traída e vai para cima dos dois e dá uma surra em Kiara. Otto não está entendendo nada. Ari pega Tonho, o seu filho, com outro menino fazendo algo e ameaça contar para Brisa se ele não parar. Antes de continuar assistindo, deixe nos comentários de que cidade você está assistindo. Ari vai buscar seu filho na escola Tonho e descobre o segredo do menino. Ele entra no colégio para procurar o filho e o que ele vê fica chocado. O rapaz vê o filho e o outro menino assistindo Netflix e diz Filho, deixe de assistir isso. Sua mãe já te disse que não é para você ficar assistindo essa plataforma porque tem conteúdo que não é para 18 anos. Então é melhor você assistir o Globo Play porque lá tem todas as séries desenhos infantis. Tonho diz Mas eu não tenho essa plataforma, pai. Ari fala Eu vou abaixar o aplicativo agora no Globo Play e vou assinar a Cora. E você vai ver, lá é o melhor aplicativo. Brisa para o velório de Kiara. Kiara vai ter um grande acidente e não vai resistir e morrerá. Ari vai ficar sabendo que Kiara morreu e vai para o enterro da mulher. Ari descobre essa notícia e vai para o enterro da mulher. No enterro, todos estão muito tristes. Brisa chega lá e diz Para o velório dessa vagabunda, Dessa cachorra que roubou meu marido. Ela deitou na cama com ele, Mesmo depois de saber que ele tem uma mulher, Todos ficam chocados com a presença de Brisa. Ali, Kiara levanta e diz Deixa eu descansar em paz, mulher. Você não está vendo que eu morri? Nesse momento, Brisa vai em cima de Kiara e dá um tapa na cara dela. Kiara acorda assustada e percebe que tudo aquilo não passou de um pesadelo. Nos próximos capítulos da novela Travessia, Kiara fica grávida de Ari e Brisa para o parto e faz algo chocante. Kiara vai descobrir uma gravidez que vai ficar chocada. A mulher vai descobrir que está grávida de Ari, Mas o que ela não sabe é que Brisa já está sabendo. E na hora de ela parir, vai receber uma surpresa desagradável. Mas antes de continuar assistindo, deixe nos comentários de que cidade você está assistindo. Tudo deve acontecer quando os dois começarem a se envolver. Kiara começa a se sentir enjoada e o seu pai pergunta Que estranho, filha. Você está enjoada? Qualquer coisinha você fica enjoada? Você não está grávida não, né? Kiara diz Não, pai. Está louco? Neste momento, ela se sente tonta e desmalha. No hospital, ela fica sabendo que está grávida de Ari. Ela liga para ele e diz que está no hospital. Ele chega lá e ela conta a notícia. Eu tenho uma coisa para te contar. Eu espero que você goste de saber. Ari fica nervoso e pergunta Me diga logo, Kiara. Eu estou aqui nervoso. Ela diz Eu estou grávida de você. O rapaz fica chocado. Ele fica triste, pois acabou de reencontrar Brisa, a mulher da sua vida, e ia acabar tudo com Kiara. Ele resolve não contar nada para Brisa e ficar com as duas mulheres enganando as duas. Ele diz que está nervoso e que precisa pensar. O rapaz toma a decisão de ficar com Kiara e com Brisa ao mesmo tempo. Os meses vai passando e Brisa vai ficando cada dia mais desconfiada de Ari. Ela resolve seguir ele para saber se ele está te traindo. A mulher investiga o marido e descobre que ele engravidou uma patlicinha rica. Ari recebe uma ligação e sai às pressas e Brisa vai atrás. Chiara está na maternidade perto de Daluz quando é surpreendida com a chegada de Ari. A mulher entra em trabalho de parto e Brisa para o parto. Esse canalha está me traindo. Você está vendo aqui? É o meu marido. A pressão de Chiara sobe e os médicos mandam Brisa sair às pressas do quarto para fazer o parto de Chiara. Chiara não entende o motivo. Por que Ari não contou que encontrou Brisa? A mulher acaba tendo uma desconstração e acaba perdendo a criança por conta de Ari. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.